O pendente Ecoli chegou para transformar a sua casa. Produzido em alumínio e vidro, você pode escolher entre duas cores, preto ou dourado. Suas extremidades são articuláveis, assim você pode personalizar seu design na hora da instalação. Ele mede 1,75m de largura por 38cm tanto de altura quanto de profundidade e seu cabo é regulável até 1,90m. As 10 cúpulas de vidro branco fosco possuem medidas variadas e comportam uma lâmpada G9 cada. Esse modelo é indicado para uso interno e é ideal para ambientes amplos. Quer ideias de decoração e dicas de iluminação para a sua casa? Então nos siga neste canal e nas nossas redes sociais. E fique por dentro! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma